No vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a fazer imagens sticks para você estar usando no WhatsApp, para mandar para seus amigos com a sua própria imagem, com a sua própria foto. Desse tipo aqui, como eu já criei sticks com as minhas fotos, você pode criar com as suas imagens, qualquer imagem sua, do seu amigo, imagens da internet, como quiser, beleza? Para estar fazendo isso, você vai precisar de dois aplicativos que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Um para tirar o fundo, que é esse primeiro aqui, e o segundo é para adicionar os sticks direto no WhatsApp, que você fizer, entendeu? Então vamos lá, primeiro vamos tirar o fundo, para quem não conhece, é salvar a imagem em PNG. Se você tem imagem em PNG, salva ela e já vai funcionar, beleza? Beleza, clica aqui no ar de foto, vamos adiantar aqui nos três pontinhos aqui, já vamos direto para clicar aqui em galeria. Na minha câmera, essa, vamos ver de novo, essa foto aqui, vou fazer mais outro stick aqui. Beleza, feito isso aqui, você já vai, como eu vou querer só a parte do meu rosto, do meu corpo aqui, o que está fora eu não quero, já posso fazer isso aqui. Clica lá em Done, pronto, agora vamos fazer um, esse processo aqui é um pouco demorado, eu vou adiantar o vídeo. Vamos clicar aqui em Magic, você clica em Magic e já vai, você vai apagando, você vai selecionando aos poucos com esse segundo pontinho vermelho que está aqui no centro aqui. Vamos lá aqui, deixa eu ver, botar em Zoom, vamos em Magic aqui, clicou aqui, você vai movimentando com o de baixo e ele vai apagando já automaticamente aqui. Vou adiantar aqui o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Pronto, feito isso, é um pouco demorado esse processo, mas acredito que com o tempo você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo. Eu aprendi a fazer isso aqui rapidão, acredito que você também. Clica lá em Done para a gente salvar essa imagem, clica nesse primeiro aqui de baixo na parte inferior esquerda e clica lá em cima, lá naquele disco disquetezinho lá. Pronto, está salvando a imagem, salvou, Infinity, lá em cima e vou sair aqui. Só lembrando a você que você tem que fazer no mínimo três stickers desses, três imagens dessas, salva na sua galeria em uma pasta só. Tá ok? Não adianta você fazer só um, tem que fazer três para esse segundo aplicativo aqui reconhecer que é um sticker. Beleza? Vamos para o aplicativo. Como eu já tenho salvo nas minhas pastas, na minha pasta, perdão, as stickers, eu fiz três e baixei mais três imagens em PNG e botei em uma pasta só. No seu, pela primeira vez que você vai abrir, vai estar aqui em cima, vai estar ADD, tá? Aí você clica em ADD e vai ficar com esse sinalzinho verde aqui do lado. Pronto. As suas imagens stick já vai estar no seu WhatsApp. Essas que eu fiz aqui e as que você fizer aí, beleza? Vou sair aqui e é só eu aqui entrar na minha conversa. E emojis aqui, nessas carinhas. Na terceira opção de baixo aqui, a última, perdão, aqui embaixo, a terceira opção. E pronto, os meus sticks já estão aqui, os que eu fiz. É só eu clicar na minha foto aqui, que são meus emojis e escolher. Quem gostou do vídeo, já deixa o seu joinha aí. E confira os outros vídeos do canal, são super legais. Tem várias dicas, tutoriais sobre o WhatsApp e o mundo do Android. Valeu e até o próximo vídeo.